Quando eu estava na faculdade de artes, eu tive um professor que ele me ensinou muito sobre pintura e ele dizia assim pra mim, cada novo quadro que você pinta, você não está pintando um quadro novo. Cada pincelada que você dá, essa pincelada está carregada de todas as outras pinceladas que você já deu na vida. Eu acho isso tão poético porque, obviamente, é a nossa experiência, né? A experiência acumulada que faz com que cada pincelada seja carregada de tantas outras pinceladas e que cada passo que a gente dá venha com o peso de toda a nossa experiência. Essa música, pra mim, reflete um pouco isso. Então, depois dela pronta, eu pude perceber que havia pinceladas de outras canções, havia pinceladas de outras experiências sonoras nela. Por exemplo, eu reconheci um Q de Hummingbird, que é uma das músicas que eu compus lá em 2015 pro meu EP Birds. É o sintetizador meio choroso que vem ali no break da música. Eu lembrei, poxa, como conecta com Talos, que é uma música que eu lancei no meu EP Osso. Então, deu pra ver a experiência ali, né? E o bacana é que não é uma repetição, não é uma cópia. Você percebe que é a sua bagagem, né? Eu fiz uma sequência de três sintetizadores que dialogam e se completam. E esse synth, essa melodia, ela não para de soar. Ela vai do início ao fim da música, praticamente intermitente, dando uma dinâmica, dando ritmo. Eu fico feliz com esse resultado, porque não é tão convencional. E eu vinha buscando por isso há um tempo. Porque compor também significa tentar se superar e tentar chegar nos objetivos, né? E eu acho que cheguei onde eu queria com ela. Tô muito curiosa pra botar ela numa pista de dança, num PA bem alto, assim, e ver como ela vai soar. Aviazaga! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto